O que é o cachorro? E lá em casa eu tenho Chicão, Bob e Princesa, são os 10, eu vejo que a gente cai, eu cato papel na rua, então eu venho para a rua, eu venho para a rua 3, 4 dias, eu moro lá no Bar Goiânia, aí deixou os outros lá, é porque tem que tomar conta da casa, só moro, meu Deus, tem que ganhar o dinheiro para pagar água, pagar luz, comprar comida para mim e para eles, então eu venho para a rua, porque na rua 3, 4 dias trabalhando, aqui eles andam preso por causa dos carros na rua, mas lá em casa todo mundo quer solto, aí quando você mora, semana que vem eu trago os três que ficou aqui, ficou lá, aí largo o trem desse daqui lá, eu vou em reverso, assim, trago tudo, não é por causa que os grandes não deixo os pequenos comer nem beber água, mas eu tanto perto não tem problema, mas se eu virar as costas, os pequenos, os grandes não deixam os pequenos comer nem beber água, aí eu trago esse para a rua, que estando comigo eu trago esse, e isso também me ajuda, eu que eles me defendem, eu, né, faço a companhia, porque só eu entendo isso. E aí, meu problema é, cadê o Hulk? O Hulk cedeu? Ah, não, eu sei que tinha um Hulk, não, um filhote. A gente pega, a gente chama piruleiro, a gente chama pico, a gente chama sopia, aquela lá chama mais bonitinha, e a outra a gente chama nina, e lá em casa eu tenho que chama chicão, chama bob, e uma garçã chama preguiça. Não, então é um outro rosto que passa aqui com um monte de cachorro, um cachorrão, um gatão. Tchau, tchau, tchau.